Olá, vivo meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje aqui nesta caixa? Uma coluna de som, daquelas para vocês estarem em casa e arrebentarem completamente com os ouvidos aos vossos vizinhos. Esta tem 120 watts de potência, sim Luís, vocês ouviram isso. Bom, já vamos falar um bocadinho desta coluna de som, já vou mostrar, vou fazer aqui o unboxing e apresentar-vos as várias opções e funções que ela tem. Mas antes, já sabem, o link fica aqui na descrição para vocês subscrever o canal, também subscrever o meu grupo de cupons e descontos e se houver algum desconto para esta coluna de som e outro produto que vocês queiram, já sabem, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de partilhar também este vídeo com os vossos amigos. Bom, vamos começar então por falar desta nova coluna de som da NRG, a NRG Tower 8G2. Uma coluna de som que traz aqui 120 watts de potência. Bom, esta coluna tem a função Bluetooth, não é? Claro que as coisas vão evoluindo e vocês vão dizendo, bom, nesta altura em que estamos. Se não fosse uma coluna Bluetooth, não tinha lógica nenhuma, mas esta não dá para levar para a rua, não é? Daquelas de vocês pegarem e ir debaixo do braço e levar ou colocar dentro de uma mochila, esta para vocês estarem em casa, ligarem à vossa TV ou, por exemplo, ao vosso smartphone, ligar o rádio FM que ela também tem e, se calhar, também, por exemplo, fazer a função de coluna de som para ligar à vossa TV. Quando vocês têm aquela TV que tem menos potência de som, esta poderá ser uma opção. Como vos disse, ela tem rádio FM e traz aqui, também, um processador digital com um som de melhor qualidade. Vocês vão encontrar aqui, sem dúvida, uma melhor qualidade de som e uma evolução em relação a outras colunas que eles tinham, ou outros modelos, eles têm imensas. É a NRG, uma marca com muita qualidade, uma marca que nos dá os 3 anos garantia. O link fica aqui na descrição com todas as informações da mesma. Depois, traz aqui, Twitters com cápsula em seda, um som muito mais nítido e vocês vão notar isso. Eu vou trazer aqui um bocadinho do som para vocês se aperceberem e, aí, também, uma evolução a nível, tanto nos agudos como nos graves, vocês vão se aperceber disso. Depois, ela traz aqui o Bluetooth 5.0 em que poderá atingir os 20 metros de distância. Bom, isto será, também, dependendo do sítio onde vocês estão, paredes podem interferir no som, mas poderá atingir os 20 metros de distância. Depois, ela traz aqui uma porta USB e vocês dizem, porta USB é normalíssimo, ligamos uma pen e tal. Não, aqui, também, vocês podem carregar o vosso smartphone, imagino que querem deixar ali o vosso smartphone em cima da coluna e, automaticamente, ele poderá ficar a carregar. Além disso, depois, traz aqui comando, imagino que vocês estão na sala e querem aumentar e diminuir o som, utilizar as várias funções delas, tem lá uma pen, um cartão e por aí afora, poderão alterar a função e aumentar e diminuir o som. E, por fim, dizer-vos, teremos aqui médias com 30, subwoofer com 50 e twitters com 10 watts e esse conjunto de várias colunas dá-vos, então, um som fantástico. Além disso, aí, por falar em som, vocês poderão colocar em pen ou, por exemplo, leitor de MPT ou cartão microSD, até 64 GB ela poderá ler os fecheiros. Bom, já estou a falar a nível de especificações, vamos ao unboxing, conhecer esta coluna, depois faço aqui um pequeno teste de som para-me aperceber e dar-vos a opinião. Vou estar durante aqui umas horas a testar e a perceber como é que ela se comporta, também para trazer essa função ou essa diferença em relação, por exemplo, a outras colunas que já tinha trazido aqui ao canal, também desta marca da ENERGY que eu aconselho vivamente. Vamos então ao unboxing e tirar a coluna da caixa. Agora vamos retirar isto daqui, como é que isto sai? E pronto, cá está, já saiu. Agora temos aqui esta charovite para cortar. Sem dúvida-me, vem muito bem acondicionada, fantástico mesmo. A embalagem, como sempre, a ENERGY, nestas coisas, não se corta, o produto vem muito bem arrumado. Agora traz aqui um plástico a proteger, nem vou retirar este plástico, até para não se arriscar o display. Eu já vos vou mostrar aqui na parte superior como é que ela é e na parte traseira, mas antes vamos ligar já a corrente. E começamos então por reparar aqui na parte traseira desta coluna de som, onde vocês têm aqui saídas RCA, as saídas para input, para entrada e saída de som, se vocês quiserem ligar, por exemplo, a um outro aparelho, sei lá, o leitor de CDs ou outro aparelho antigo, vocês tenham. Depois temos aqui uma porta USB para fazer carregamento, 5V, 2.1A. Temos aqui uma porta USB para vocês ligarem uma pen, onde poderão fazer também a passagem de som para esta coluna. Depois temos aqui a entrada microSD, até 64GB, auxiliar, para ligar diretamente ao vosso smartphone, se vocês quiserem. Aqui temos uma saída ótica para vocês ligarem a vossa TV e a saída de antena para vocês ligarem a antena também para utilizar o rádio. Depois aqui temos os controles de som, aqui temos os agudos, aqui temos os graves e por fim, na parte de baixo, temos aqui também um woofer, onde vocês vão reparar que depois aqui há uma saída de ar, quando o som está mais alto, mas basicamente as saídas atrás é isto que ela tem, nada mais. Superior, temos então aqui, como vocês estão a reparar, uma entrada para vocês colocarem o vosso smartphone, uma ranhura, ou uma reentrança para vocês colocarem o vosso smartphone, ele fica aqui inclinado, poderá ficar a carregar e depois temos aqui um botão circular, onde vocês controlam a mudança do som para a música seguinte, aqui temos para voltar, voltar ou mudar para outro tipo de aparelho, aqui temos o power, onde vamos ligar a nossa coluna, aqui o play e pause. Depois, claro, aqui temos o botão de som, onde nos dá o menos e o mais, acho que não é muito difícil, aqui é borrachado, que eu sinto que é uma borracha e acho que isto vai durar imenso tempo, sem dúvida, muito boa qualidade e agora vamos reparar então no display desta coluna. Depois de ligarmos o power ali no botão, na parte traseira, vamos clicar aqui no botão central, que nos vai ligar então a mesma e o display vai começar a funcionar. Isto é o que vocês vão ver no display. Ora, já está aqui em modo busca Bluetooth, vocês estão a reparar, já está à procura de aparelhos, depois vocês vão aceder ao menu onde vão procurar aqui o auxiliar, este botão superior, este circular, onde vocês trocam, por exemplo, para o auxiliar, poderão também utilizar o comando, mas pronto, estou a utilizar aqui. Vocês aqui mudam para RCA, saída óptica e por fim voltam, aqui é o rádio FM, aliás, aqui se vocês segurarem durante uns segundos ela vai... aqui para baixar o som. Depois de segurarem mais uns segundos vai passar para a rádio seguinte. Só uma das coisas que isto poderia ter e não tem, que eu acho que poderia ter, que vocês estão a reparar, que é a indicação do estéreo, nos apareceu aqui o nome da rádio e não aparece. Uma das coisas que eles poderão evoluir numa coluna futura. E por fim, vocês dão mais um toque e ela vai passar para o Bluetooth para fazer o emparelhar e entretanto vamos já testar a qualidade de som. Agora ela já está em modo busca. Vamos então aqui ao nosso smartphone, acedermos às definições e vamos procurar então a coluna de som. Vamos aqui a Bluetooth. Vamos procurar. Energy. Vai, apareceu logo, nem demorou muitos segundos. Depois é só clicar aqui a confirmar. Emparelhar. E vocês ouvem este som. Muito bom, já está. Já está emparelhado. E agora vamos procurar aqui uma música para ver como é que ela se comporta. Agora, aqui no smartphone vocês poderão controlar o som. No entanto, ali poderão então melhorar tanto nos graves, aumentar o som. Mas eu aconselho a colocar aqui o smartphone no máximo e depois controlar o resto na coluna. E eu agora poderei aqui aumentar o som. E agora vou aqui atrás. Portanto, que eu tenho aqui a opção de... Estão a ver que a nível de agudos, vão notar essa diferença. Eu vou colocar aqui o microfone para vocês também se aperceberem. Sem dúvida, muito bom. No entanto, eu vou baixar aqui os agudos e agora vou aumentar aqui um bocadinho os graves. O que é que eu estou a notar? É sem dúvida... Eu vou baixar aqui um bocadinho. Estou a notar sem dúvida quando vocês aumentam aqui um bocadinho os agudos. São muito mais cristalinos que nas colunas anteriores. Estou a notar essa diferença. Sem dúvida, muito bom a nível de qualidade de som. Também estou a gostar ali do display. O display agora é que o fundo parece meio azulado. É um branco, mas aquilo meio azulado. A perceber-se muito bem. Nós temos uma percepção aqui da potência de som. Imaginem, eu estou para aí a 10%. Imaginem o que é que isto poderá dar, não é? A potência que isto tem é qualquer coisa. Vou colocar aqui noutra música. Também para perceber mais dos graves. Os graves aqui já estão no máximo. E agora percebam-se como é que é a qualidade. Sem dúvida, o som muito mais cristalino, no meu entender, muito mais cristalino que nas outras colunas anteriores, aqui os agudos de uma forma muito mais limpa. Depois nós temos ali dois tweeters e depois temos o subwoofer cá na parte inferior da coluna e o design, claro, um equipamento que fica muito bem na vossa sala, muito elegante, uma coluna de som muito elegante, no meu entender. Outra coisa que eu estou a reparar é que, entretanto, o display desliga-se, talvez para não consumir, também não tenha muita lógica, poderia estar sempre ligado, mas o display desliga-se para nós nos apercebermos que ela fica muito mais discreta. Imaginem vocês estarem na vossa sala e não querem, estão a ver um filme, ela está ao lado da TV e vai atrapalhar e assim automaticamente desliga aqui o display para não atrapalhar a utilização. Também é interessante por esse ponto. Agora imaginem, isto em 15% a 20% já é um som muito alto, agora imaginem isto a 120 watts, o que vai fazer na vossa casa, na vossa sala ou a ligação ATV, que tem aqui a ligação para cabo óptico, vai servir perfeitamente para a utilização no dia-a-dia quando vocês estão em vossa casa porque poderão emparelhar vários aparelhos ou poderão ligar vários aparelhos e não é só aquele estático em que está ligado ao vosso smartphone. Música Grande aposta sem dúvida na ENGIE e na qualidade de som. Aqui os agudos a diferenciarem-se. O grave que vai-se notar quando vocês começarem a subir ali a partir dos 10% vão notar essa potência dos graves. sem dúvida diferenciados. Depois de umas horas de utilizar a ENGIE TOWER 8G2, uma nova versão com 120 watts de potência, que é enorme, vocês podem estar a reparar. Sem dúvida uma boa escolha para quem quer ter um equipamento em casa com muita potência de som. Uma coluna com muitas saídas sem dúvida e um som bem distribuído, tanto nos agudos como nos graves. E vocês podem controlar também com o vosso smartphone. Como estão a ver aqui, faça o controle aqui e baixe o som e é sem dúvida um equipamento que vai diferenciar o vosso espaço, não é? Porque a nível de construção e elegância é muito, mas muito bonita esta coluna e vai ficar bem na vossa sala, no vosso quarto ou no espaço que vocês têm. Bom, aqui ficou a minha opinião sobre a mesma, uma coluna que poderá sem dúvida diferenciar para quem gosta de equipamentos elegantes. Se vocês estiverem interessados em fazer a compra, sabe o link fica na descrição, também para um desconto se estiver disponível. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.